Enviou imagens para o nosso WhatsApp que mostram um acidente ontem à noite no bairro Cristo Rei. Ele seguia de carro pela rua Antônio Onze quando caiu em um buraco. Segundo ele, a rua estava muito escura e o buraco mal sinalizado. Oh, meu Deus do céu, hein? Ele reclama dos riscos aos motoristas, principalmente para quem não conhece o local. E é um baita de um buraco, hein? É um baita de um buraco, é um buracão. Foi preciso a ajuda de um guincho para retirar o veículo do buraco. Em nota, o SEMAI informou que no local está sendo realizado um conserto de um ramal de água que estava com vazamento. O serviço foi iniciado no último dia 5 e o reparo executado ontem. O serviço de aterro foi interrompido por causa das chuvas e está previsto para ser concluído hoje. O SEMAI lamentou o acidente e informou que no local havia sinalização adequada. Tem que tomar muito cuidado, né? Andando pelas ruas, principalmente aqui em Rio Preto tem muitas obras, né? O pessoal tem que ficar atento. Agora, eu estou vendo a placa do outro lado, tem placa também, né? Tem placa. Eu não sei se colocaram agora, mas eu acho que estava com placa lá. Como que a pessoa não viu então? Porque só essa telinha, essa telinha aí você não consegue ver. Bate o farol lá, a rua é muito escura, você vai mesmo. Agora, placa e outra coisa, gente. Tem que colocar a placa no início da rua também, né? No início. Ah, tem algum reparo ali no meio? Vai lá na esquina e coloca. Atenção, obra à frente, cuidado. Buraco à frente. Tem que sinalizar antes também, porque de repente chegou ali. A pessoa no susto foi embora. Não é verdade?